Bom dia a todos, obrigado pela presença e eu queria aqui hoje, com muita honra, no nosso Sindicato de Engenheiros, que cedia discussões, discussões importantes, discussões que nós temos como obrigação discutir as questões da sociedade. Temos como obrigação participar efetivamente do nosso crescimento, desenvolvimento e principalmente da condução da nossa grande São Paulo. Eu gostaria hoje, dando continuidade à Engenharia Cidade, Engenharia Cidade nós começamos há muito tempo, quando nós, engenheiros das cidades de São Paulo e das cidades do interior que compõem o nosso Sindicato de Engenheiros. Decidimos por abrir um evento chamado Engenharia Cidade, onde nós discutiríamos, escutaríamos de cada um dos candidatos a proposta de trabalho, a proposta que ele ia apresentar e desenvolver quando administrador da cidade. Nós já fizemos a Engenharia o Estado, a Engenharia o País, hoje nós estamos com a Engenharia Cidade, aonde discutimos as prefeituras, aonde discutimos, sem dúvida nenhuma, o futuro de nós todos paulistanos. É para nós uma honra hoje receber o candidato Haddad, que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores forças neste País. Mostrou a competência, a liderança, o trabalho e o empenho no Ministério da Educação. É para nós uma referência, referência como trabalho, referência como competência e referência como inteligência. Acho que São Paulo precisa dessas questões, precisa dessa discussão. Então eu gostaria de compor a mesa hoje com o nosso deputado federal, Carlos Zaratini. Por favor. O nosso deputado irmão, na verdade, meu irmão, nesta casa, deputado estadual Simão Pedro. Quero convidar também para compor a mesa, se me permite, o vereador Eliseu Gabriel. E agora, com muita honra, muita honra nossa, muita honra minha, muita honra desta entidade em receber, na nossa casa, o grande, o nosso futuro prefeito, Fernando Haddad. Até para que a gente não fique escutando eu falar, vamos passar direto a palavra ao nosso candidato para que ele faça uso e nós combinaríamos da seguinte forma. Obviamente, o candidato prefeito não tem um tempo assim tão grande, mas nós combinaríamos o seguinte, após a fala do prefeito, nós abriríamos para algumas questões, tudo bem, prefeito? Então, está bom. Com a palavra, Fernando Haddad. Querido amigo, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, queridos companheiros, queridos deputados aqui presentes, vereador Eliseu Gabriel, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar o Sindicato dos Engenheiros, a pessoa do Murilo que nos acolhe aqui hoje, mas eu tenho desde janeiro feito uma série de seminários nessa sala que acolheu todos os setoriais da nossa coligação de mulheres a desenvolvimento urbano, de igualdade racial a transporte, saúde, educação e moradia. Foram seguramente mais de 15 seminários que foram realizados aqui, com a presença de 300, 400 militantes, especialistas, acadêmicos, professores das respectivas áreas, que me ajudaram a compor um plano de governo que está pronto e que será lançado no dia 13 de agosto completo. Mas que, muito provavelmente, nós vamos dar a público as linhas gerais no dia 6. A previsão é dia 6. Dia 13 é certo, líquido e certo. Eu estou tentando antecipar um pouco a entrega das linhas gerais, para que a sociedade tenha mais tempo para discutir, uma vez que nós vamos apresentar um plano de redesenho da cidade de São Paulo. É um plano ousado, um plano trabalhado há seis meses por arquitetos, engenheiros, especialistas em transporte, em educação. E talvez seja... Eu não tenho lembrança, sinceramente, eu não tenho lembrança de tanta gente envolvida na elaboração de um plano para renovar a cidade de São Paulo, quanto será o nosso. Eu estou muito animado com isso. Para aqueles que me conhecem há mais tempo, eu sou uma pessoa que gosta de se dedicar muito ao que vai fazer, porque, sobretudo, temas complexos como educação ou a cidade de São Paulo, as soluções são extremamente complexas, então exigem uma imersão. E da mesma maneira que nós fizemos no Ministério da Educação, quando fomos confirmados pelo presidente Lula para assumir a gestão do segundo mandato, nós apresentamos igualmente o chamado Plano de Desenvolvimento da Educação, que continha metas extremamente ambiciosas para a educação brasileira, e nós conseguimos executá-lo com grande sucesso e cumprimos todas as metas estabelecidas. Então, tanto no que diz respeito à educação básica, educação profissional, educação superior, nós conseguimos cumprir as metas tanto de quantidade quanto de qualidade. Ou seja, o Brasil incorporou um conceito que hoje se espalha pelo mundo, de que a educação precisa também ter metas de qualidade. A qualidade deixou de ser uma abstração e passou a ser acompanhada, tanto a educação básica quanto a educação superior, fazer um acompanhamento fino para que nós verificássemos se as coisas estavam andando bem do ponto de vista qualitativo. Eu faço referência a essa questão porque o sindicato está com um processo de credenciamento de uma faculdade junto ao Ministério da Educação. E na década passada, entre 2000 e 2010, o Brasil simplesmente triplicou, triplicou o número de pessoas formadas na educação superior por ano. Nós atingimos a marca de quase um milhão de formandos ao ano, saindo de uma marca de pouco mais de 300 mil, 300, 350 mil. Então nós triplicamos o número de pessoas formadas ao ano, o que na década significou uma descompressão do mercado de trabalho, ao contrário do que diziam, os estudos recentes demonstram que se não fosse isso, o Brasil não teria conseguido crescer a taxa que cresceu durante o governo Lula. Nós fomos capazes de formar pessoas num ritmo muito mais acelerado e permitir a expansão da produção brasileira sem um grande impacto no mercado de trabalho, a não ser para as categorias de menor escolaridade, onde o impacto sobre o salário foi muito grande. Ou seja, os profissionais de nível superior tiveram, em virtude do número de pessoas formadas, o mercado acomodou muito melhor do que técnicos e pessoas e funções de menor escolaridade. Isso foi muito importante para o desenvolvimento nacional. E também o número de técnicos, nós dobramos o número de técnicos formados ao ano. Enfim, as coisas caminharam no Brasil desde a educação infantil até a pós-graduação. Hoje, eu diria que se somarmos a produção científica de toda a América Latina, do México à Argentina, ela não compete com a produção brasileira. O Brasil produz hoje conhecimento superior a toda a América Latina, em virtude das universidades que tem e das agências de fomento à ciência e inovação que tem. O Brasil, apesar de ter sido o último país a criar, um dos últimos países a criar uma universidade no continente, apesar desse atraso, a nossa primeira universidade é do século XX, do começo do século XX, o Brasil conseguiu superar, se superar e hoje é uma potência acadêmica regional muito importante, já disputando uma posição entre os dez maiores países em termos de produção científica no mundo. Então, com essa inteligência que nós vamos precisar contar, inclusive em São Paulo, para liderar na cidade de São Paulo também uma transformação que a cidade está desejando. A sensação que eu tenho, depois de seis meses de visitas a bairros, é de que o clima está cristalizado por uma mudança de paradigma na cidade de São Paulo. Eu tenho a convicção hoje, e nós vamos aproveitar esse período para fazer propostas, mas hoje eu tenho a convicção de que São Paulo, nos últimos oito anos, perdeu uma grande oportunidade. O Brasil viveu um momento auspicioso, viveu um momento importante de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, de retomada do investimento público. E São Paulo, na administração Serra Kassab, essa administração não soube aproveitar esse momento. Estou muito convicto disso, pelas visitas que eu fiz, tanto por terra quanto por ar, você não conseguir ver as obras públicas necessárias para mudar a face da cidade e melhorar a qualidade de vida do paulistano. Nós perdemos uma oportunidade, e os dados que estão sendo divulgados agora pela imprensa, no que diz respeito ao investimento público, eu até pedi para checar um dado que saiu na imprensa, o dado não é meu, mas de que a cidade do Rio estaria investindo mais do que o próprio estado de São Paulo. Imaginem vocês quando que isso poderia ser imaginado. Eu até desconfio da informação e pedi uma checagem para saber se é isso mesmo. Mas, em relação à cidade de São Paulo, parece líquido e certo que a afirmação procede. Ou seja, uma cidade com metade do orçamento de São Paulo, hoje tem mais capacidade de execução de obras, de investimento, do que a cidade que sempre foi reconhecidamente pelos brasileiros, a cidade líder em investimento público. Uma cidade que precisa mudar. Uma cidade que precisa de um novo desenho urbano para melhorar a qualidade de vida dos paulistanos. Nós, o que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos no dia 6, na semana do dia 6, entre 6 e 13 de agosto, nós pretendemos apresentar o nosso plano de governo, que eu certamente não poderia antecipar, até para não perder a força do anúncio, mas cujas linhas gerais eu gostaria de discutir com vocês. O desenho, propriamente dito, vai ser apresentado, já está fechado. Ele só está sendo justificado, do ponto de vista do texto que embasa o novo desenho da cidade. da cidade, mas as linhas gerais já estão, inclusive, já pré-anunciadas por mim, nos vários debates dos quais eu participei. Nós temos uma cidade há muito tempo radiocêntrica. Nós sabemos que o desenho de São Paulo data dos anos 30 do século passado e é uma cidade, por assim dizer, todo mundo está correndo atrás da bola em São Paulo, do ponto de vista da mobilidade. Você tem um eixo de expansão na moradia rumo a leste, que é a área de expansão que a cidade ainda tem a explorar. No norte, premido pela Cantareira, no sul pelos mananciais, ao oeste, pelas cidades lindeiras, nós só temos a expansão a leste, ocorrendo do ponto de vista da moradia. E o emprego, o eixo de migração do emprego é para o sudoeste. Nós temos um centro expandido a sudoeste, que basicamente congrega três ou quatro subprefeituras da cidade, que contemplam aí alguma coisa em torno de 50% do emprego formal na cidade de São Paulo. Nós temos aí a Sé, Pinheiros, Vila Mariana, Santo Amaro. Essas quatro subprefeituras, se nós considerarmos ainda Moca e Lapa, nós vamos ter aí seguramente mais de 50% do emprego formal na cidade de São Paulo. E um conjunto de linhas de metrô, ferrovias, linhas ferroviárias e rodoviárias, a malha rodoviária, toda ela direcionada para essas localidades. Então são milhões e milhões e milhões de trabalhadores que todo dia fazem o mesmo percurso, cada vez mais longo, a cada década esse percurso se torna mais longo, das extremidades de São Paulo para quatro ou cinco subprefeituras da cidade. Na nossa percepção, dificilmente apenas o investimento em transporte de massa vai resolver um problema que é estrutural da cidade de São Paulo. Vamos tomar a linha Leste-Oeste do metrô, extremamente sobrecarregada. Vamos pegar agora a linha 4, recém-inaugurada. Bastou conectá-la com o sul da cidade, a linha da CPTM que conecta com a linha 4 ali em e a linha 4, recém-inaugurada, absolutamente sobrecarregada. E todas as obras, corredores, tudo o que se pensa com essa mesma lógica, acaba se saturando antes de inaugurar. Antes de inaugurar, a situação é de saturação. Então, ou nós invertemos essa lógica, ou nós vamos ter muita dificuldade de reorganizar a cidade e menos ainda de reorganizá-la do ponto de vista metropolitano, porque nós ainda estamos habituados a pensar São Paulo capital. E o prefeito de São Paulo já deveria, mas vai ter que começar a pensar em termos metropolitanos. Ele tem que ser necessariamente o líder da metrópole. Se não fosse assim, essa proposta, essa recém-divulgada do governo do Estado, da instalação de pedágios urbanos, e para piorar, como disse o Zaratini agora na antesala aqui do nosso encontro, pedágios que vão ser instalados na periferia, nas rodovias estaduais, dentro do limite urbano, mas na periferia da cidade, jamais seria pensado se nós tivéssemos uma liderança metropolitana na cidade. Porque vai na contramão do que precisa ser feito em São Paulo, que é integrar a região metropolitana, é pensar a metrópole, não só pelo desenho da cidade em relação à conexão das subprefeituras da cidade, as 31 regiões da cidade hoje, os 96 distritos, mas pensar também que nós temos as rodovias que passam por São Paulo, na direção do porto, na direção do aeroporto, na direção do Vale do Paraíba, na direção do interior, e que nós temos que pensar a mancha metropolitana e a integração da mancha metropolitana, no sentido de pensar mobilidade, saúde, uma série de questões que não tem solução local. Ou seja, nós não podemos pensar mais Osasco, Guarulhos, o ABC, como áreas distantes de São Paulo. Estou falando de três regiões importantes, estamos falando aí de alguns milhões de paulistas que recebem paulistanos ou são recebidos por paulistanos. Porque o fluxo entre essas cidades é muito intenso. E nas duas mãos, nas duas direções. Tem muita gente de São Paulo que trabalha no ABC, trabalha em Guarulhos, trabalha em Osasco e vice-versa. Estou falando de algumas, mas são várias cidades do entorno que tem um fluxo muito intenso de pessoas. Então, o redesenho da cidade passa também por um equilíbrio no desenvolvimento econômico da cidade que permita encurtar os percursos. Os percursos estão muito longos e eles precisam ser encurtados. E a maneira de encurtar os percursos é promover o desenvolvimento equilibrado da cidade. Como nós faremos isso? Nós faremos isso utilizando as ferramentas da vasta legislação sobre cidades. Nós temos hoje a lei de ocupação do solo, a lei de operações urbanas e o sistema tributário municipal que não é usado adequadamente para promover esse desenvolvimento sustentável da cidade. São Paulo é uma cidade insustentável, na minha opinião, não por culpa da especulação imobiliária, mas por culpa da falta de planejamento do setor público. A especulação imobiliária é uma consequência da falta de regulação. Quando você não tem planejamento urbano, os empreendimentos não levam em consideração as chamadas externalidades, os efeitos que o empreendimento produz no entorno. O empresário, quando faz o cálculo de rentabilidade do empreendimento, não leva em consideração, porque não é função dele levar, as externalidades que esse empreendimento vai gerar, do ponto de vista da infraestrutura urbana. O papel do poder público é justamente fazer essa contabilidade. É calcular os efeitos sociais daquele empreendimento. E se aquele empreendimento causa efeitos sociais negativos, ele tem que receber estímulos, por exemplo, para mudar de lugar. São Paulo não pode afastar o investimento, nem deve afastar o investimento. Nós somos destino dos investimentos imobiliários, empresariais, no Brasil e no mundo. Mas nós temos que usar o poder regulatório da prefeitura para equilibrar a dispersão desses investimentos pelo território, de maneira a encurtar os percursos. Hoje, a maioria das grandes avenidas de São Paulo não são destino, são rota de passagem. E esse é o grande problema que São Paulo está vivendo. Praticamente todas as grandes avenidas da cidade são rota de passagem apenas. E aí não há, por falta de transporte público, não há malha viária que aguente. Não há como suportar a malha viária. Então nós temos que retomar o investimento público, de um lado, em transporte coletivo. Isso é imperioso. Nós não podemos continuar convivendo com o ritmo de investimento em transporte público. Nós, segundo a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, nós estamos desde 2010 sem um único tatuzão escavando o subsolo de São Paulo, linhas novas de metrô. Depois da entrega da linha 4, não há escavações por tatuzão. Houve um pequeno trecho ali entre o Largo 13 e Adolfo Pinheiro, que foi feito por um outro método construtivo, mais lento e mais superficial, mas escavação em ritmo acelerado para dar conta da demanda, nós não temos desde 2010. A previsão das empreiteiras é que nós vamos retomar as escavações em 2013. Ou seja, teremos ficado três anos. E nós estamos falando de um governo, está 18 no governo. Nós estamos falando de um partido que está 18 anos no governo e, portanto, ficaremos três desses 18 sem um tatuzão, contrariando, por exemplo, a experiência internacional de cidades que resolveram enfrentar, para valer, o desafio do transporte de massa. Madrid chegou a ter seis tatuzões. Para não falar de Caracas, das cidades chinesas que estão expandindo a sua malha metroviária com obras simultâneas acontecendo em várias linhas, em várias estações. Eu entendo que a prefeitura tem sim e pode aportar recursos próprios no metrô. Aliás, o metropolitano, a empresa já foi municipal, nasceu municipal. Nós temos que fazer parceria com o governo federal. É um problema nacional. A cidade de São Paulo não é uma questão local. A importância de São Paulo, ela é... São Paulo é importante para um plano nacional de desenvolvimento. Nós não podemos negar a importância nacional e até internacional da nossa cidade. Portanto, parceria federativa é bem-vinda em todas as áreas. Temos que retomar os corredores de ônibus, contrariando o diagnóstico da atual administração de que ônibus causa congestionamento, como foi dito. Por incrível que pareça, foi dito na presença dos maiores especialistas em cidades do mundo, na presença de um convidado estrangeiro, o Glazer, que estava no Brasil, defendendo o transporte de mar, o coletivo, metrô e ônibus, e recebeu a informação de que a atual administração considera que o ônibus congestiona a malha viária, daí o abandono dos corredores, que continua com os mesmos 126 quilômetros legados pela administração da ex-prefeita Marta Suplicy. Mas, além da combinação, mais investimento no metrô, mais investimento nos corredores, nós temos que redesenhar a cidade do ponto de vista do seu equilíbrio em termos de geração de emprego e renda. O emprego está muito concentrado na cidade de São Paulo, esse modelo é insustentável. Nós vamos ter que cooperar na cidade, oferecendo os estímulos fortes e adequados para uma redistribuição do investimento produtivo na cidade de São Paulo. E nós faremos imposto regressivo, nós faremos potencial construtivo, tudo o que tiver à disposição na legislação, no estatuto da cidade, vai ser mobilizado para esse fim. Vai ser mobilizado para esse fim. E eu tenho certeza que esse é o desenho que vai aproximar a cidade do bairro, o emprego do morador. Porque se nós não aproximamos a cidade do bairro, o emprego do morador, e isso pensando em termos metropolitanos, nós não vamos ter, conforme eu disse, malha sustentável, infraestrutura urbana, para esses mega deslocamentos que acontecem todo dia na cidade de São Paulo. Nós transportamos um Uruguai e meio por dia, todo dia, um Uruguai e meio, do sul para o centro, do leste para o centro, do norte para o centro. Não há chance disso dar certo. E as providências não são tomadas. E insisto em dizer, na melhor década das últimas quatro, essa prefeitura, na minha opinião, perdeu a grande oportunidade de transformar São Paulo num canteiro de obras públicas e privadas, visando o equacionamento, o equilíbrio da região metropolitana. Acho que foi a falha mais grave dessa administração. Ponto dois, a questão da moradia. Foi o pior momento na produção de moradia da cidade de São Paulo. Segundo dados da Secretaria de Habitação, foram entregues até o presente momento, talvez o número já não seja esse, precisamente, mas a última aferição que foi feita, dava conta de menos de 15 mil habitações entregues, nos dois mandatos, 15 mil, nós temos aí pelo menos 500 mil habitações precárias na cidade de São Paulo. Então nós levaríamos 60 vezes 4 anos, acho que uns 240 anos nesse ritmo, para dar conta da demanda por moradia na cidade de São Paulo. Com 510 moradias, precisamos ser construídas. Se você construir 15 mil, segundo dados oficiais, em 8 anos, quer dizer, não há horizonte de solução de um problema que afeta diretamente o meio ambiente. Porque às vezes as pessoas pensam que a questão da moradia afeta a sua família. Não, a questão da moradia afeta todos nós, os que têm e os que não têm casa. Porque os que têm casa são afetados pela questão ambiental. É a falta de coleta seletiva, é a falta de saneamento básico, é a falta de área verde na cidade. Tudo isso é impactado por falta de um programa habitacional. E infelizmente, acho que um dos piores legados dessa administração é na área habitacional e de forma integrada na área ambiental. Nós podíamos ter avançado muito mais na questão ambiental e não avançamos. Continuamos sem coleta seletiva na cidade, continuamos com poucas áreas verdes, continuamos com vários problemas que deveriam ter sido endereçados sem um programa habitacional. E instrumento não falta. IPTU progressivo no tempo, Estatuto da Cidade, Minha Casa Minha Vida, Subsídio Federal. Enfim, nós temos os instrumentos para fazer um plano habitacional em São Paulo, mas não fomos capazes de mobilizá-lo. Vou fazer referência ainda a duas áreas, depois a gente abre um pouco para o debate, que é saúde e educação. Bom, educação, nós pretendemos trazer todo o trabalho que foi desenvolvido pelo Ministério da Educação na minha gestão para a cidade de São Paulo. Trazer a Universidade Federal para a Zona Leste, onde tem 4 milhões de habitantes e não tem vaga pública. Trazer as escolas técnicas prometidas e que dependem apenas de terreno para serem construídas com dinheiro federal. Trazer as creches com os 250 milhões do Ministério da Educação, destinados a São Paulo e não acionados até hoje. O Ministério está aguardando até hoje a provocação da Prefeitura de São Paulo para trazer os 250 milhões para cá, para expandir a rede física de creches e pré-escolas. Trazer a educação de tempo integral. São Paulo é a cidade mais rica do país e está longe de ter a educação mais rica do país. Está muito longe. Nós somos a cidade mais rica e não temos a educação mais rica. Nós temos que puxar a qualidade da educação para cima, puxar o país inteiro para cima, em função da pujança, do vigor de São Paulo. E isso vai ser feito com duas providências. Para garantir formação continuada para o professor, nós vamos ter um polo de formação, um centro de formação de professor por subprefeitura na cidade de São Paulo. Todo professor vai estar próximo ao seu centro de formação e vai ter uma vinculação com o seu centro de formação para fazer especialização, mestrado e doutorado, uma vez que a maioria já tem graduação, mas é preciso continuar os estudos, o aperfeiçoamento e a educação de tempo integral. Então o professor vai ter apoio com os centros de formação, um por subprefeitura, e a educação de tempo integral para os alunos, sobretudo das famílias mais vulneráveis. Porque a criança passa 4, 5 horas na escola, quando tem professor, o resto do tempo na rua, sem nenhum apoio, sequer da família que está no trabalho. e menos ainda do Estado, que não mobiliza os equipamentos públicos para acolher essas crianças e jovens. As praças, os parques, as bibliotecas, muitas vezes ficam as moscas por falta de um programa de ocupação da cidade por meio do conceito de cidade educadora. Para terminar, um tema que é, na minha opinião, mais premente, que é a questão da saúde. Essa administração se elegeu com a bandeira da saúde. Em 2004, foi hasteada a bandeira da saúde. Oito anos depois, e muito dinheiro investido, a pior área de avaliação da prefeitura atual é justamente a saúde. Justamente a área que essa administração disse que ia priorizar. E não foi por falta de dinheiro. O orçamento cresceu da saúde muito. Não só porque o orçamento triplicou, o orçamento da prefeitura de São Paulo, mas a vinculação à saúde também aumentou. De cerca de 15% para quase 20%. Aumentou em um terço a vinculação, praticamente. Não obstante isso, por falha de gestão e de concepção da organização do SUS na cidade, o serviço de saúde, o serviço público de saúde é apontado como a área mais crítica da atual administração. Nós vamos trabalhar com o conceito de gestão, regulação e diminuição das filas de consulta, exame e cirurgia. Isso é que o aflige o paulistano hoje. Ele não se conforma em esperar três meses para uma consulta, seis meses para um exame, um ano para uma cirurgia. E ninguém se conformaria com isso também. Aqueles que não têm plano de saúde. Há uma ameaça de privatização de 25% dos leitos de hospitais estaduais na cidade de São Paulo. Felizmente, a justiça já derrotou por duas vezes por meio de uma ação do Ministério Público, mas a prefeitura tem que somar forças com o Ministério Público para impedir a privatização de 25% dos leitos públicos estaduais na cidade de São Paulo. O que nós temos que fazer vai na direção contrária. Nós temos que ampliar os leitos públicos na cidade de São Paulo. E os três hospitais que foram prometidos não foram entregues. Nós precisaremos construir os hospitais prometidos e gerir melhor os recursos da saúde para diminuir as filas do SUS como algumas cidades conseguiram fazer de forma exitosa. É possível, sim. Nós temos uma cidade que tem médicos. As pessoas têm a impressão, as pessoas de baixa renda têm a impressão que a cidade não tem médico. A cidade de São Paulo é uma das cidades que mais médico tem. comparando a qualquer nação desenvolvida, o número de médicos por habitante na cidade de São Paulo é um bom número. O número de países desenvolvido. O que não tem é médico de um serviço público. E não tem de um serviço público por falta de uma carreira adequada a esses médicos. E condições de trabalho. Então nós vamos oferecer condições de trabalho e um salário compatível para não deixar a população sem atendimento. Isso é um processo, mas oito anos depois nós podíamos estar em uma situação muito melhor e nós vamos retomar essa questão do plano de carreira para os médicos, para os trabalhadores da saúde e a condição de infraestrutura que precisa ser desenvolvida na cidade para dar um atendimento melhor. Presidente, acho que preliminarmente é isso. Estou à disposição para a pergunta. Muito obrigado. Eu gostaria agora de deixar a palavra aberta quem quiser fazer o uso e pediria a vocês que fizessem as perguntas bastante concisas porque fica mais fácil do candidato responder. A palavra está aberta. começando, nós temos lá Osvaldo, seu nome? Paulo, Marcos, Sidney, Nestor e José Geraldo. Por favor, há também Alberto aqui. Por favor, começa lá. Você, seu nome? João. Candidato Haddad, bom dia. Hoje, naquele jornalzinho Metro que a gente recebe na sinaleira, o ranking das reclamações com relação à prefeitura é o atendimento. O que o senhor tem de plano para evitar venda de facilidades, melhor atendimento da prefeitura com relação à população? Não escutei direito. Só para esclarecer, atendimento genérico ou em alguma área específica? Não, é genérico que está lá e também o problema da venda de facilidades. Por exemplo, esse Aref, o caso Aref, que é o mais que está agora aqui na mídia. Vamos deixar para perguntar umas quatro e depois responde. Ah, umas quatro já. Então, eu vou aqui já. Por favor, o Paulo. Bom dia, candidato Andrade, toda a mesa, Zaratini, um abraço. Meu nome é Paulo Feu, sou diretor de representação da SP Trans e durante a gestão Marta, que foi uma ótima gestão aí para o transporte, se teve criação dos corredores, aumento dos corredores, entrega de novos terminais, bilhete único sendo implantado, o Zaratini teve muito à frente disso também. E com tudo isso, existe uma expectativa muito grande com relação a essa pasta, a Secretaria de Transportes e da parte dos trabalhadores da SP Trans não é diferente. Existe uma expectativa muito grande com relação ao que pode ser a sua gestão na pasta transporte. O senhor comentou algumas coisas, inclusive que vai ser entregue dia 13 o plano oficial, pouco antes vai ser antecipado alguns itens. Mas aqui como representante dos trabalhadores, eu gostaria de saber o que se destacaria e a SP Trans que está à frente da gestão do transporte na cidade, o que o senhor pensa em termos de evolução para a própria empresa, para os trabalhadores que tem que de fato estar valorizados, motivados a executar uma boa gestão e para a cidade como transporte o que o senhor destacaria para a sua gestão de quatro anos. Nós vamos fazer um conjunto de quatro perguntas para depois a resposta do candidato Sidney. Bom dia, Haddad e os companheiros aqui da mesa, os deputados. Todo mundo sabe, assim, eu sou do setorial de habitação aqui do municipal e sou da União dos Movimentos de Moradia. Tem uma pergunta que talvez na sua colocação, eu tenho certeza que você está olhando para isso, é que o que aconteceu? durante o ano de 2000, a população do entorno do centro expandido perdeu-se quase 500 mil habitantes. Nós temos hoje no centro da cidade mais de 500 imóveis aí, para utilizá-los. E o que eu penso? Que nessa gestão CRK SAB, nós, enquanto movimento organizado, a gente consegue até se organizar, brigar e locando as pessoas para morar. Mas tem um fato muito grande que ocorreu durante essa gestão que a população em situação de rua, ela foi crescendo, ela não foi decrescendo. Então, ela virou 15 mil moradores em situação de ruas. Só que quando você olha esses moradores em situação de ruas, eles não são simplesmente aqueles moradores de rua, mas sim pessoas que perderam as casas, o serviço e acabou indo para a rua. Na gestão da Marta, a gente tinha pensado que as pessoas que estavam preparadas e para o movimento organizado, que ela pudesse, dentro do movimento organizado, se inserir dentro da habitação. E isso não foi feito, foi feito ao contrário. Os albergues que tinham foram fechados. E a gente não pensou em nada, essa gestão não pensou simplesmente em nada de criar. E hoje, ao cair a tarde, ao chegar a noite, você se depara com uma grande população de um bairro no centro da cidade. E eu acho que isso, a gente tem que pensar em como a gente pensar em requalificar essas pessoas e levar elas para a habitação. E, para me terminar, nós sabemos que, além de IPTU progressivo, nós temos a ZEIS, Zonas Especiais de Interessos Sociais, que é a ZEIS 3, que permite que na área central você consiga baratear o preço, a especulação imobiliária não chegar ali para que as pessoas possam vir mais para o centro. e aí eu acho que a gente termina um pouco que essa questão não vai terminar, mas a gente ajuda o centro, a malha, do jeito que foi colocado aqui, de uma forma melhor, porque as pessoas que vêm de longe poderiam estar mais próximos da região central e morando. O último é o Nestor desses quatro. Bom, eu cheguei um pouquinho atrasado, então eu não sei se o candidato já havia falado, eu não sei se é uma pergunta ou lembrei-se, são três. Um é a média capacidade, quero lembrar que o Troves, que o Unimetro fez para o ABC, Jabaquara, São Mateus, transporta 280 mil passageiros de ar, o que é um ótimo dado, e não foi acabado como sinalização semafórica privilegiada, não foi feito, ele poderia chegar aos 300 mil, uma beleza. Mas também, acho que cabe, Peter Alouche, nosso especialista, Zaratini conhece bem, já falou que cabe VLT, VLP e média capacidade, muito bem. Então, eu queria saber se tem algum plano para média capacidade e claro, o BRT, você já falou, hoje tem um nome bonito de BRT, nós temos um colega do metrô, o Scatena está na China há seis anos, fazendo só isso. O Jinan, agora está em Chongqing, fazendo só os corredores integrados e segregados. Então, agora pulando para o segundo quesito, que é a parte de áreas de risco, não sei se o candidato abordou ou não, mas é importante ser retomado, porque todas as chuvas tem aí taludes se barrancando, morrendo gente, etc. ligado, claro, com a situação de drenagem de corres. E terceiro, e para terminar, eu lembro que alguns anos atrás saiu um TAC, um termo de compromisso com o Ministério Público, das nossas obras de arte. A maioria delas já tem 50 anos ou mais, viadutos e pontes, e volta e meia está caindo pedaço. Viaduto do Café caiu, aquele lá da Vila dos Remédios caiu, eles reforçaram só a plataforma viária e esqueceram do passeio, e caiu um pedaço do passeio. Ainda bem que não tinha ninguém passando lá. E eu não vi obras, eu acho que nem 10% do que estava elencado, que eu vi na mídia, foi corrigida. Isso daí está caindo nas nossas cabeças, e parece que tem vários outros que eu podia citar, não vou me alongar, mas que eu vejo, como chegando na imigrança ali pela Bandeirantes, se vê claramente as manchas, a ferragem aparecendo, enfim, eu queria saber se tem alguma coisa ou se não tem um lembrete. É isso. Bem, obrigado pelas perguntas. Essa questão do atendimento, na verdade, tem um pano de fundo mais amplo que tem que ser observado, que é o controle social e o controle público sobre a Prefeitura de uma maneira geral. Então, nós pretendemos criar uma controladoria geral no município de São Paulo, nos moldes da controladoria geral da União. Eu, por seis anos e meio, fui ministro, e eu vi o quanto a CGU ajudou a melhorar a transparência do poder público, inclusive mapeando as vulnerabilidades do Estado e prevenindo a corrupção, ou seja, atuando preventivamente e não só depois do leite derramado, antes mesmo de qualquer desvio de conduta, já havia lá uma recomendação da CGU. Hoje, quem municia o Tribunal de Contas da União é a CGU. Então, nós entendemos que a CGM que nós vamos criar também vai auxiliar não só o Executivo como o próprio braço legislativo e o controle externo do TCM. O controle social precisa ser fortalecido e a descentralização administrativa com o fortalecimento das subprefeituras que foram esvaziadas. Nós pretendemos retomar o processo de descentralização administrativa com controle social, porque senão você vai gerar o controle social de um lado e o controle interno pela CGM de outro que vai garantir uma descentralização transparente dos recursos públicos e o atendimento vai melhorar a partir daí. Ou seja, aí sim você tem condições com medidas ágeis, simples de ter um processo de diálogo permanente com a sociedade. Nós vamos criar também um Conselho de Desenvolvimento Econômico Social na cidade de São Paulo, também nos moldes ligado ao gabinete do prefeito, nos moldes do governo federal que é ligado ao Palácio do Planalto. Nós vamos trazer também as lideranças empresariais, acadêmicas, científicas, religiosas, comunitárias, para uma mesa permanente instalada, um conselho mesmo, permanente, com reuniões periódicas para fazer chegar as informações e informatizar. Hoje você tem a tecnologia da informação à tua disposição. Nós, no Ministério da Educação, hoje acabamos com o papel. Até o censo escolar com 57 milhões de alunos, imagina você, é feito por nome um a um. Todo ano. Todo ano o MEC faz um censo de 57 milhões de pessoas por nome. Nome da mãe que escola estuda, se transferiu, se repetiu de ano, que curso faz, desde a educação infantil até a pós-graduação. Nome por nome. Então, não é possível que a cidade de São Paulo, isso estou falando de escolas rurais no interior do Piauí, não estou falando da cidade de São Paulo. Quer dizer, se o país conseguiu se organizar, eu acho que não é difícil organizar a cidade de São Paulo, que é a cidade integrada, 1.500 km² de território, contra 8 milhões e meio, no caso do Brasil. Então, nós podemos utilizar a tecnologia da informação, dar toda a transparência dos indicadores, dos serviços. Isso está à nossa disposição fazer. Também os processos. Você sabe que no caso do Aref, tinha um processo de informatização das plantas online e da aprovação que foi interrompido no curto mandato do Serra, foi interrompido. e agora estão anunciando retomar. Mas, certamente, todo mundo tem muita dificuldade de passar escritura na cidade de São Paulo, menos o Aref. Mais de 100 escrituras só na cidade de São Paulo. Está cheio de gente na fila para regularizar o seu imóvel na cidade de São Paulo que não consegue. Então, é um conjunto de medidas. descentralização, controle social, controladoria geral, informatização. É um conjunto, mas é um conjunto que está disponível. Não é uma invenção, é uma coisa que está disponível no primeiro ano de governo que você consegue dar conta de tudo isso com relativa facilidade. Os instrumentos já existem. Transporte. Bom, a nossa gestão, eu participei da recuperação da Espetrans. Sabe que a Espetrans estava quebrada. Quando nós assumimos a prefeitura, tinha uma dívida só com Santander recém-privatizado de mais de um bilhão de reais. Nós não só, acho que o Eliseu participou da votação do projeto, era da Comissão de Finanças. Nós não só reduzimos essa dívida de um bilhão para cem milhões, como pegamos o Banespinha de troco ainda e hoje a sede da prefeitura, o palácio, o antigo Palácio Mataraz no Varo do Arranha Baú, veio na negociação com Santander de uma dívida que era da prefeitura com o banco. E ainda assim, nós reduzimos a 10% o valor da dívida e retomamos, retomamos não, porque aquele prédio nunca foi da prefeitura, mas recebemos como parte da negociação a atual sede da prefeitura. Então, a Espetrans não existiria, porque a decisão judicial era de que 30% da férias do sistema de transporte deveria ser retido na catraca para pagar a dívida de um bilhão. E nós revertemos esse quadro. Eu penso que a CTS e a Espetrans são empresas chave do município. Nós estamos perdendo capacidade instalada, a inteligência que a Espetrans tem, a CTS tem, pode se perder se alguma coisa não for feita para reestruturar essas empresas e aproximá-las, inclusive do ponto de vista do conceito, a Espetrans e a CTS tem que trabalhar cada vez mais juntas, a CTS não pode ser vista como uma empresa que cuida do transporte individual motorizado, ela tem que pensar a engenharia de trânsito, a gestão de trânsito de maneira integrada e vai exigir uma parceria grande com a Espetrans e você sabe que os investimentos em corredores em BRT simplesmente não existem na cidade de São Paulo hoje. Saiu uma matéria longa no valor econômico mostrando todos os investimentos do PAC Mobilidade no país inteiro, a cidade de São Paulo não figura como destino dos investimentos do PAC Mobilidade porque simplesmente não apresentam o projeto. A questão da habitação, da ZEIS, IPTU progressivo, subsídio do Minha Casa Minha Vida, os instrumentos existem e as áreas existem também e podem ser ampliadas para moradia. Nós queremos repovoar o centro. Um dos projetos que nós vamos apresentar no dia 6 é o projeto de repovoamento do centro. Nós entendemos que o centro tem infraestrutura suficiente para receber moradores, o centro perdeu moradores ao longo de décadas. Tem um processo de recuperação em curso que pode ser potencializado em relação às áreas de risco para já adiantar a resposta, houve muita remoção na cidade de São Paulo. O que não houve foi produção de moradia. Então nós temos aí entre 15 e 20 mil famílias na chamada Bolsa Aluguel, recebe 300 reais por mês e sem perspectiva de retomar um espaço próprio, foram desalojadas e essas famílias não têm um horizonte de voltar a morar na casa própria. Foram removidas corretamente até de áreas de risco, mas sem a perspectiva de sair do Bolsa Aluguel. Então, por falta de produção. Então nós vamos retomar a produção de moradia e o centro é um lugar destacado para isso. Não só o centro, mas é um lugar destacado. Nós temos também esse eixo Brás-Vila Carioca que nós vamos atuar para a produção de moradias e nos próprios bairros nós vamos também retomar a produção de moradia. Na questão das obras de arte, por fim, é toda uma questão da zeladoria da cidade que precisa ser observada. eu acho que nós precisamos ter um painel de controle hoje da questão da zeladoria. Quer dizer, não é... é possível você ter em tempo real um apanhado do que está acontecendo na cidade em termos de resíduo sólido, incluindo a questão do entulho, a questão das praças e parques, a questão das obras de arte e da manutenção. Eu acho que você precisa ter um... hoje você tem ferramenta suficiente para ter a gestão desse... a gestão técnica desses problemas. Então, não é só a percepção do morador. Alguns contratos estão muito baseados na percepção do morador, na percepção do técnico da prefeitura. Eu acho que nós deveríamos ter um sistema mais sofisticado de monitoramento, inclusive profissionalizado para esse fim. Nós fizemos isso no Ministério da Educação em algumas áreas com bons resultados. Monitoramento de processos com controle externo, inclusive, para acender a luz amarela ou vermelha na cabine de comando do prefeito, quer dizer, no caso do ministro. Você tem hoje como ter, você tem capacidade técnica para ter relatórios inclusive públicos, de conhecimento público, para que a própria sociedade possa fiscalizar a gestão da cidade do ponto de vista de zeladoria. Há riscos, eu me lembro bem quando eu trabalhei dois anos e meio na prefeitura de São Paulo na Secretaria de Finanças e nós tínhamos um cuidado em verificar o modelo de zeladoria foi desenvolvido na verdade na gestão da Marta. O modelo atual de zeladoria que foi construído ao longo desses anos foi construído naquele período. não tinha nada parecido antes da nossa administração. Ele não avançou. Ele não avançou do ponto de vista... Pega o caso da iluminação pública, pega o caso da rede semafórica da cidade, pega o caso das obras de arte, você vai ver que não é só na questão das obras de arte. em vários aspectos de poda de árvore a viaduto você não tem a gestão da zeladoria de maneira integrada na cidade. Então você precisa ter um painel de comando, uma sala de situação em que você tenha a possibilidade de acompanhar a evolução da cidade, receber as informações do cidadão e das áreas técnicas da prefeitura para incidir num curto espaço de tempo e atender a população. Eu acho que falta gestão é visível a falta de gestão e é da poda de árvore até a ponte e o viaduto que não estão sendo monitorados adequadamente. Chove na cidade, cai árvore, o semáforo para de funcionar, o trânsito fica caótico, a segurança, a sensação de insegurança aumenta porque você já não consegue se deslocar. Então nós conhecemos bem o problema. Calçada, por exemplo, calçada é a primeira causa de acidente, acidentes na cidade de São Paulo, problemas ortopédicos, a primeira causa de acidentes é a calçada e não há nenhuma gestão no sentido de melhorar essas condições, sobretudo agora que é uma cidade que começa a envelhecer. Então nós vamos ter muitos idosos aí tendo que ter passeios adequados para caminhar. Às vezes o idoso só quer ter um passeio para caminhar e nem isso às vezes ele tem. Presidente, por favor. Prefeito, nós temos mais cinco perguntas, eu acho que podemos juntar cinco, pode ser? Eu sei que o tempo está aí bastante curto e eu pediria a todos que fizessem a pergunta bastante curta. E nós temos cinco e aí encerraremos, tudo bem? começamos lá pelo Zé Geraldo. Oi, Emiliano, você entrou agora nessa pergunta aqui que eu tinha anotado. Então o Geraldo faz, o Zé Geraldo faz meia, você faz meia, tá bom? Aí ficamos na cinco. Bom, candidato, eu gostaria de saber sobre a educação. Sou como ministro da Educação, o senhor criou várias universidades e eu gostaria de saber se essa gestão do senhor vai ser voltada à educação da mesma forma que foi analisado como o senhor mesmo disse no início. Sabemos que a Universidade de Guarulho está de greve até hoje por falta de estrutura. Eu gostaria de saber qual seria o tratamento para a educação no município. Emiliano, então engata a Nadele, por favor. Bom dia, Emiliano, eu sou diretor do Sindicato dos Engenheiros e especialista do metrô de São Paulo. Um trabalho a cada quase 30 anos. Você falou, um dos problemas que nós temos em São Paulo é a mobilidade. E nós vivemos em um país que prioriza, independente da sigla partidária que está lá, está o transporte individual. A gente vê ações dessas nos governos anteriores, viu no governo Lula, viu no governo da Dilma. Agora, recentemente, você está incentivando o uso do carro individual, segurando o preço da gasolina, aumentando o preço do óleo diesel, enquanto não tem incentivo para o transporte público. Nós moramos numa cidade onde você vê no mundo inteiro tem investimentos federais e aqui não tem em termos de transporte. A única exceção vai ser agora no PAC da mobilidade que vai ter 400 milhões, provavelmente, a fundo perdido, na linha 18 que liga São Paulo com a BC. O que nós vemos? Nós vemos em São Paulo um descaso, que não é um descaso atual, é um descaso já mais antigo, como você falou com as calçadas. A nossa população, ela está envelhecendo, nós precisamos ter calçadas para andar, nós teríamos que ter também uma política de racionalização do transporte individual. Hoje em dia, a cidade de São Paulo não comporta o número de carros que tem. Então, o que eu gostaria de ver dentro do seu programa, como você trata esta mobilidade como um todo, de que forma você pretende, por exemplo, racionalizar o uso do carro, priorizar o uso do transporte coletivo, de repente, você aproveitando a rua para melhorar as calçadas ou ampliar estas calçadas, você ampliar locais para ter faixas exclusivas de ônibus, uma racionalização fora deste centro expandido. Essa visão geral falta nos nossos programas. E só um detalhe, até porque eu sou metroviário. A nossa linha 4 do metrô, que inaugurou há pouco tempo, hoje em dia ela carrega quase 600 mil passageiros dia, mas esse número é alto, mas está abaixo da capacidade nominal dela. Então, ela ainda não é uma linha saturada como é, por exemplo, a linha Leste-Oeste, que infelizmente é a linha mais carregada do mundo. Obrigado. Ok. Agora, Marcos, aqui, por gentileza. Bom dia, candidato, adade, mesa, a plenária. Meu nome é Marcos, eu sou presidente do Conselho de Representantes dos Empregados da CT. Juntamente com as outras representações, a DR, o sindicato, representamos 5 mil colaboradores dessa empresa. A CT, como todas as outras empresas municipais, na atual gestão, passou por muitas dificuldades, principalmente um deslavado sucateamento, prejudicando, dessa forma, a sua atuação, a sua missão, que é prover a nossa fluidez e a segurança na cidade de São Paulo. Já vi isso, no discurso do senhor, o senhor falou muito a respeito do transporte coletivo, entendemos a importância que é o transporte coletivo, mesmo dessa forma para que isso seja operacionalizado, haverão muitas obras e a CT tem um papel fundamental nos desvios na operacionalização dessas obras que vai ter. Então nós gostaríamos de saber se o senhor tem algum plano específico para que seja melhorado e que a CT possa contribuir com as demais empresas de âmbitos municipais para esse projeto que o senhor quer melhorar o trânsito de São Paulo. Obrigado. João. Bom dia, candidato Haddad, bom dia, Simão Pedro. Eu sou diretor na São Paulo Turismo, mas minha pergunta não é relacionada ao turismo, é relacionada ao trânsito. A São Paulo Turismo, ela está localizada num local bem complicado em relação ao trânsito. A pergunta é sobre se o senhor tem algum plano para a questão da descentralização do transporte intermunicipal. Por que isso? porque o paulistano, no caso, ele sai das extremidades da cidade para entrar na cidade para sair do estado. Então a pergunta é se tem algum plano de ação nessa área para melhorar aquela localidade. Obrigado. Alberto. Bom dia, Alberto, diretor dos sindicatos e engenheiros. Candidato, alguém já tocou nesse assunto de leve, mas eu vou ser mais objetivo com relação a ele. É a questão daquela população que perdeu até a cidadania, que são exatamente os moradores de rua. Antigamente a gente falava, os que dormem na rua, hoje, que dormem à noite na rua, hoje dormem de dia, dormem de noite. Há algum projeto que a gente possa iniciar uma, uma administração, uma, procurar uma solução para esse problema que vá além da questão só moradia, porque esse pessoal precisaria um acompanhamento melhor do que apenas a moradia? A última pergunta, então, agora com o Fernando, aqui na frente, por favor. Bom dia, ministro, bem-vindo, nosso futuro prefeito. Eu acredito que, na base dos nossos problemas, pelo menos, grande parte deles, está a questão da educação. Eu acho que se a gente tivesse uma educação de qualidade, a gente teria muito menos problemas para resolver. Ter um ministro da educação, um ex-ministro da educação, que atuou por seis anos e mostrou o serviço, um bom serviço, eu acredito que vai ser muito importante para a nossa cidade. Uma outra colocação que eu quero fazer é com relação a essa sua visão metropolitana de enfrentar os problemas. Eu acredito que essa precisa ser a visão, porque senão a gente vai sempre tratar de alguma coisa de forma muito estanque, muito compartimentada e não é esse o nosso problema. O nosso problema é muito mais amplo. O próprio Sindicato dos Engenheiros, a Federação Nacional dos Engenheiros, desenvolveu um projeto, uma discussão dentro do projeto Cresce Brasil Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, se eu não me engano, por volta de 2009, em que discutia a cidade de uma forma metropolitana. Eu acredito que, inclusive, esse documento pode ser de grande valia nessa sua futura gestão. Mas eu queria colocar dois pontos que eu acho que afligem bastante a nossa população no modo geral. Uma delas é na questão de segurança, o problema que nós temos na iluminação pública. é muito pontual, mas eu acho que vale a pena a gente tocar. Eu acredito que a questão da iluminação pública precisa ser vista de uma forma melhor, com mais profundidade. O impacto sobre a segurança na nossa cidade é muito grande. E a questão da iluminação é uma questão que está, digamos assim, desconsiderada praticamente hoje na gestão atual. Eu acredito que isso precisa ser visto com uma profundidade maior. Uma outra questão é com relação à mobilidade. Eu acredito que o grande problema e a grande discussão hoje em São Paulo é a mobilidade. E nós sempre pensamos em mobilidade de uma forma de levar uma pessoa de um lugar para o outro. Nós temos também aqui dentro do nosso sindicato uma discussão bastante ampliada já com relação à internet pública. Se a gente pudesse implementar alguma coisa desse tipo, você evitaria centenas, milhares de deslocamentos, auxiliando na questão de segurança, mobilidade, o nosso trânsito iria melhorar consideravelmente e a gente iria dar principalmente para as zonas da periferia uma qualidade e uma condição de empregabilidade para os nossos jovens muito grande. Eu acho que essa é uma questão que vale a pena ser pensada, a questão da internet pública. Gratuita, eu acho que é uma discussão, mas pública, com certeza, nas ruas, nas praças, se tivéssemos uma internet pública, inclusive questões que foram levantadas aqui, de você poder ter um acesso a algum órgão da prefeitura para fazer uma pesquisa, uma consulta, tudo isso facilitaria. Eu acho que como nós temos iluminação pública, como nós temos a água vista como um bem público, a internet seguramente é o próximo passo. Eu acho que seria um grande avanço se o nosso futuro prefeito pensasse isso com, assim, com bastante empenho. é a queima do lixo. O lixo, ele pode gerar energia e economia para a cidade de São Paulo. A gente tem também um projeto aqui dentro do sindicato. O prefeito, você já percebeu que se a gente deixar aqui, vai ter uma palestra longe, vai ter uma palestra do lado de lá também. agora eu queria... Acho que esse aqui é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que eu queria montar, já está montado. Eu queria só lembrar, prefeito, ele falou de internet, eu queria lembrar que este, essa nossa evento aqui de hoje está sendo transmitido online pelo nosso site, o site do sindicato. devemos ter aí no estado de São... na cidade de São Paulo mais de 100 mil engenheiros. Nós temos um acesso muito grande a esse site, eu acho que muitos estão assistindo e estão podendo compartilhar do nosso debate, das nossas falas aqui. Agradeço muito. A palavra é sua, presidente, o prefeito. Presidente, eu queria agradecer as suas palavras, o acolhimento, as perguntas, a oportunidade, excelente que vocês me ofereceram. Vou responder as perguntas e já agradecer a todos, que eu vou ter que sair em seguida para outra atividade. Em relação à educação, eu volto a dizer, São Paulo é a cidade mais rica do país, nós podemos ter uma educação de qualidade. Não tem cabimento os indicadores internacionais de São Paulo estarem tão aquém do seu potencial na comparação com outros países, porque São Paulo faz os exames internacionais e ele fica abaixo de países com renda per capita muito inferior à de São Paulo. São Paulo tem uma renda per capita superior à de quase todos os países latino-americanos e não fica bem nos exames internacionais. Eu estou falando do Estado. A cidade tem indicadores até aquém do Estado, porque no interior você tem cidades que têm educação de mais qualidade. Então, nós temos que compatibilizar isso. São Paulo o Estado e a cidade tem que ter uma educação que puxe as médias nacionais para cima e que supere Chile, México, Uruguai, porque nossa riqueza é muito superior à desses países. Quando você fala, até para não deixar de responder a questão de Guarulhos, eu certamente sou o ministro que mais criou vaga pública na história do país e o maior número de campos, pouco mais de 250 campos que tem no país, eu criei 126. Para você ter uma ideia, imagina você criar 126 USP Leste no país. Nós estamos com um problema em Guarulhos porque deu problema na licitação. Duas vezes. Eu não posso obrigar um reitor a assinar um contrato que ele não considera correto. A universidade tem autonomia e o ministro não pode obrigar o reitor e falar não, você vai assinar um contrato caro porque eu vou ser candidato a prefeito. Não existe isso. O reitor tem autonomia para... E tivemos um problema em Guarulhos duas vezes com a licitação, não foi falta de recurso. E nós entregamos 126 campos e 224 escolas técnicas para o país na minha gestão. Só para você ter uma ideia, o Brasil tinha 140 escolas técnicas quando eu assumi. 140 escolas técnicas federais. Na minha gestão nós entregamos 224. É o dúbido que tinha. Todas... Não, entregues e funcionando. 224 funcionando. Te dou o nome das cidades. Você liga para o prefeito e pergunta. Agora, como todo processo, mega processo de implementação, 126 campos universitários, 224 escolas técnicas, se você for com lupa, você vai achar. Você vai achar. Eu não critico, não, quem vai com lupa achar um probleminha ou outro aqui e ali. Não critico mesmo, porque eu acho que o papel da imprensa é cobrir, cobrar resultado, mas você não vai encontrar na história do país um ministro que tenha feito mais pela educação superior e pela educação profissional. Com sinceridade. Me dê o nome do ministro que eu faço a comparação. Mais de um milhão de bolsas do ProUni, jovens de baixa renda, que não teriam a menor condição de estudar, um milhão e quarenta mil jovens já receberam sua bolsa, mais de 120 mil na cidade de São Paulo. Aliás, saiu um estudo de Harvard semana passada, dando conta que o Brasil foi o terceiro país em melhoria da qualidade da educação. Não é o terceiro país em qualidade. O terceiro país em melhoria da qualidade. Só a Letônia e Chile tiveram desempenho comparável ao do Brasil dos 49 países avaliados pela Universidade de Harvard. Então, discutir educação vai ser comigo mesmo nessa campanha. Eu não acho que o... Confere essa informação de que não tem nenhum tatuzão desde 2010 escavando? Você que é metroviário? Eu não sei se foi 2010 que falou, mas foi você que está fazendo a obra. Por aí, né? Quer dizer, confere, desde 2010 nenhum tatuzão escavando o subsolo de São Paulo. Eu só estou pedindo... Porque como eu não consegui a confirmação da informação, eu não quero ser leviano sem checar. Como você é da companhia? Não tem. Pois é. A linha 6 não foi sequer licitada. A linha 5 não foi retomada com exceção do trecho Largo 13 e Adolfo Pinheiro. Está sendo retomada. Está no gerúndio. As estações, sim. Isso é verdade. Os túneis, não, porque não tem tatuzão. Pois é. Então, é torneira sem cano. Eu preciso do cano para ter água. Antes das Olimpíadas, em Xangai tinha 25 tatuzões alemães, a maioria deles, escavando para preparar o metrô para as Olimpíadas. 25. Pois é. Simultaneamente. Aonde isso? Xangai. Xangai. China. Pois é. É isso que eu estou defendendo. Eu estou defendendo um pacto federativo pelo transporte público na cidade de São Paulo. Não adianta... Nós tentamos, na gestão da Marta, oferecer recursos para o Lago da Batata e Vila Sônia. O metrô, naquela ocasião, não encampou. Hoje, as estações não estão prontas, passados aí 10 anos. Poderiam ter sido entregues já com verba da Operação Faria Lima. Eu estava na Secretaria de Finanças quando a prefeita pediu para o então secretário João Sayade a autorização para fazer a oferta. e eu penso que o governo federal precisa ser provocado. Se você não pedir, também o dinheiro não cai do céu. Você tem que apresentar o projeto. E, para mim, dinheiro novo é com cronograma novo. Dinheiro novo, sem cronograma novo. Adiamos agora a linha 6 de 2016 para 2019. Se eu não estou enganado, na licitação da linha 6, não vão incluir Pirituba. Se não incluir Pirituba, a Expo 2020, lá com o pavilhão de exposição, vai ficar comprometida. Porque, se atrasar a entrega do metrô em Pirituba, não tem um centro de pavilhão de exposição e centro de convenção que resista. Você vai fazer um mega equipamento e não vai ter transporte de massa para levar as pessoas para lá. Ou seja, tem que sentar com o governo do Estado e conversar. O que nós vamos fazer? Vamos conversar. construir o maior pavilhão de exposição da América Latina sem levar o metrô? Sim, mas a Brasilândia atrasou, passou para 2019 e não vai até Pirituba. Então, tem que sentar com o governo do Estado. Não é aqui. Não é questão de partidarização, são discussões técnicas e sérias que precisam ser feitas para viabilizar os empreendimentos na cidade. não adianta pensar um centro de convenção de Pirituba ou um pavilhão de exposição sem pensar a mobilidade. A Raimundo, Perô de Magalhães vai aguentar o tráfego para lá? De jeito nenhum. Então, nós temos que pensar essas coisas todas. Eu não sou contra as pessoas terem carro, não. Na Europa, todo mundo tem carro, mas ninguém usa. Usa só de dia de semana, de fim de semana e à noite para levar a família a passear. carro, as pessoas vão ter, mas precisa ter transporte público para a pessoa deixar o carro em casa. O carro aqui é até caro, na minha opinião, comparando com a Europa, que é muito mais rica que o Brasil, o carro é mais barato. Não é isso que vai, é transporte público. O trabalhador tem o seu carrinho, graças a Deus que ele teve acesso, andar de avião, eu gosto quando o povo tem acesso aos bens de consumo e aos bens culturais que todo mundo tem. CET, já me falei, o mesmo vale para a SP Trans, são duas empresas importantes da cidade que precisam ser recuperadas. Você tem toda a razão quando você fala que sem a CET operando não adianta. Nem as obras viárias nós vamos conseguir equacionar e tem muita obra viária para ser feita que foi prometida e não foi entregue. Então nós temos que recuperar. E eu concordo com essa questão iluminação pública, internet pública, esses serviços precisam ser melhorados continuamente. Osasco, não sei se vai cumprir, mas prometeu internet em toda a cidade com baixa capacidade para todo mundo gratuitamente. Se você quiser contratar o A+, o 1+, você contrata, mas 128, se eu não me engano, vai ser liberado para todo mundo em toda a cidade. Quer 1 mega, quer 256, quer 512? Bom, aí você contrata. Mas o mínimo todo mundo tem. Me parece um modelo que nós estamos estudando o modelo de Osasco que pode funcionar. e ele licitou cabeamento de fibra ótica da cidade inteira, integração de todos os equipamentos públicos, então, integrados por fibra ótica, eu acho que dá para fazer. Podia falar alguma coisa sobre o monotrilho? O que é que aqui não tem em todas as cidades que estão lançadas? Não, na verdade não. O monotrilho, ele é uma... Ele está sendo testado... O modelo de São Paulo está sendo testado, talvez seja o único no mundo, porque as empresas que estão construindo o monotrilho, ali, não sei, a minha opinião, estava previsto um metrô ali, continuar e seguir o metrô. Aí trocaram por monotrilho, alegando que a capacidade do monotrilho seria suficiente para equacionar o problema até a cidade de Tiradentes. A empresa está prometendo capacidade de 40, 48 mil usuários hora destino. Há uma dúvida sobre se isso é viável ou não. Não é... Há especialistas que dizem que é muito difícil chegar a essa capacidade por monotrilho. Estou falando isso aqui na presença de especialistas. Vamos acompanhar. Eu estou tentando marcar com as empresas para conhecer o projeto técnico e verificar da... Ele tem 60% da capacidade do metrô e custa 60% do preço. Não é pelo preço que você contrata o monotrilho. Você contrata o monotrilho pela capacidade, quer dizer, para onde não justifica o metrô, você pode usar o monotrilho e pelo prazo da obra que em geral ele é mais rápido de ser construído. Então, é sempre tese. Você não pode ter preconceito tecnológico. Tecnologia você estuda e adota quando é o caso. Mas também não pode iludir a população dizendo que uma coisa vai resolver o problema quando eventualmente pode amenizar, mas não resolver. Então nós temos que entender melhor esse projeto que é um projeto até onde eu estudei o assunto inédito. Não há nada semelhante no mundo com essa capacidade... O que existe hoje parece que o recordista do Chão Pinto que transporte 30 mil por dia da Itaixão para o Hora para o sentido. Percebe? Nós estamos falando em 48, que é quase uma vez e meia, 1,6 vezes... Estão falando em 48 para mim. Mas se for 40 já é bom para a Chuchu, quer dizer, é muita coisa. É metade da capacidade máxima do metrô. Então é bastante... É importante acompanhar essa tecnologia e verificar também o impacto visual, o impacto urbanístico dela. Tem gente que reage contra em função da intervenção urbana que é feita. Tem que acompanhar. Não podemos... O governo federal está apoiando o que vai para São Bernardo. Tem financiamento fomento público. Vamos acompanhar. Não sei se... Ah, e por fim, essa questão que pela segunda vez apareceu é do morador de rua. Cresceu o número de... Segundo as estatísticas, parece ter havido um crescimento do número de moradores de rua. Houve o fechamento de albergues no centro e a abertura de vagas de albergue nas periferias. Não sei o que se pretendia com isso, que era fazer o morador de rua do centro, o albergado do centro, migrar para a periferia. O fato é que, como ele não tem bilhete único e nem sabe o endereço do albergue que foi aberto, a pessoa fica na... dorme na rua e não muda de bairro, porque a vida econômica dela depende da presença dela naquela localidade. Ele sobrevive daquilo. Então, imaginar que você fechar a vaga aqui, abrir lá, vai promover o deslocamento do albergado de um lugar para o outro, acho que foi uma ingenuidade, nós temos que dar um outro tratamento para a questão. Também, aí você começa com remendos que saem piores do que o soneto. Aí, quer impedir a caridade, quer... Aí você gera realmente uma situação de desagregação social na cidade. Então, acho que foi um erro fechar as vagas no centro, acho que o problema não foi resolvido, foi agravado. Essas soluções de última hora geralmente tendem a agravar os problemas, aí começa a repressão no lugar, aí você dissemina crack pela cidade inteira. Isso aí tem que ser sempre feito de maneira organizada, com todos os setores envolvidos, agregados em torno de uma mesa, uma sala de situação, um acompanhamento fino. Às vezes você quer mostrar serviço e de última hora e acaba piorando a situação. Essas coisas se fazem com planejamento, senão você gera um fato, mas não gera a solução. O Simão está me lembrando aqui, presidente, que agora, como já está oficializada a candidatura, eu posso pedir voto. Então, estou pedindo o voto de vocês. Muito obrigado. eu gostaria muito de agradecer a delicadeza do candidato Fernando Haddad de estar aqui conosco, dizer que ficamos surpreendidos positivamente com a capacidade, com o conhecimento da cidade, com o conhecimento das causas que todos nós defendemos aqui, discutimos dentro da nossa entidade. e eu gostaria de lhe passar as mãos um documento que fizemos, Cresce Brasil, do nosso grande projeto Cresce Brasil da região metropolitana de São Paulo, e de um documento que a nossa confederação fez, o Brasil Inteligente, que fala muito sobre educação, sobre as questões que gostaríamos que o candidato pudesse levar em conta no seu programa de governo. E muito obrigado mesmo pela sua presença, obrigado ao Simão, obrigado a Eliseu, a todos vocês, é uma satisfação tê-lo aqui, a casa está aberta para todos os debates que nós podemos realizar dessa forma. Obrigada. 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 Obrigada.